Bom dia, bom dia, galera da turma 801. E aí, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à unidade 4 do livro de vocês. Estão no livro aí, página 356. E lembrando a vocês, na semana passada nós falamos um pouquinho aí a diferença, relembramos a diferença de clima e tempo. Nós também falamos, isso é importante, dos equipamentos que são capazes de aferir e registrar em alguns casos os parâmetros que influenciam no nosso tempo atmosférico, como é o caso da temperatura, a umidade relativa do ar, a pressão atmosférica, dentre outros. Hoje, nesse início de aula, nós vamos falar sobre previsão do tempo. Então, após receber os dados das estações meteorológicas, tanto convencionais quanto as automatizadas, são espalhadas aí pelo território nacional. E também, após receber dados de outros equipamentos, a central de meteorologia, ela reúne diversos profissionais, enfim, muito estudados na área da meteorologia, que vão avaliar o comportamento do tempo na atmosfera. E para isso, são utilizados supercomputadores, computadores potentíssimos, não para jogar Free Fire, CSGO ou League of Legends, não sei se eu falei corretamente esses jogos, me perdoem, mas não esses supercomputadores caríssimos, moderníssimos, não utilizados para esses jogos, mas sim para processar os milhares de dados em poucas horas, e, com isso, esses supercomputadores, eles conseguem prever numericamente o comportamento do tempo em intervalos aí que pode ser de 24, 48, 72 ou 96 horas futuras. Ou seja, esses supercomputadores conseguem receber os dados das estações meteorológicas, processar esses dados e fazer uma previsão do tempo atmosférico. As previsões do tempo atmosférico eficientes e úteis, elas são disponibilizadas, isso é importante, de maneira cooperativa para outros países, os países cooperam, enviam as informações entre si, que se utilizam desses dados para poder fazer as previsões locais. Beleza. E isso, obviamente, traz benefícios à população de forma geral, e esses benefícios nós vamos falar mais à frente. A divulgação da previsão do tempo. Então, os resultados que são compartilhados por essas centrais meteorológicas, elas são muito complexas, são muito volumosas, são necessários estudos enormes para poder compreender. Então, os meteorologistas, eles vão selecionar os dados mais relevantes e vão divulgar a população de uma maneira mais simplificada, por meio de boletos meteorológicos, que geralmente ocorrem aí entre os telejornais. E esses boletins podem apresentar as condições do tempo em regiões mais amplas, como o território nacional. Então, às vezes, nós temos previsões. O telejornal, ele está passando em rede nacional, então ele faz uma previsão mais geral a nível nacional, aprofundando um pouquinho em um estado ou outro. Ou pode ser simplesmente específicas em comum em determinado município. Então, também quando ocorrem telejornais específicos para determinado município, e aí eu passo informação só desse local. Então, galera, creio que todo mundo aí já acompanhou alguma vez na vida, alguma previsão do tempo, mas vou dar aqui um exemplo para vocês, para mostrar como as informações elas são passadas de forma mais clara, mais direta. Então, eu vou sumir aqui do vídeo por alguns instantinhos. Não esfriou apenas na região sul. O tempo também mudou em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Lidiane, como é que vai ser o meu primeiro final de semana em São Paulo? Frio, viu, Cris? Boa noite para você, para quem nos acompanha. Calor só no norte e no nordeste. Esfriou porque o ar polar que vem com a frente fria está bem forte desta vez. A frente fria geralmente já provoca chuva, o que ameniza a temperatura. Quando o ar polar vem intenso, como neste caso, aí sim os termômetros despencam. Pode, inclusive, nevar de sábado para domingo nas Serras Gaúcha e Catarinense. O sábado vai ser de tempo firme no Rio Grande do Sul, do Espírito Santo até Rondônia e em grande parte do interior do nordeste. Agora, do Acre até o norte do Pará e também no litoral nordestino, chuva rápida. Em Porto Alegre vai fazer seis graus pela manhã, amanhã e à tarde, quatorze. Em Campo Grande chove e esfria mais, máxima de vinte e dois. Em BH faz vinte e sete. Em Fortaleza, pancadas de chuva e máxima de trinta. E em Palmas, trinta e quatro. Tem previsão de ondas de dois metros e meio no litoral do Rio de Janeiro, por isso atenção. Na capital, chuva com máxima de vinte e nove amanhã. Em São Paulo, chove até domingo. Amanhã, mínima de quatorze e máxima de dezoito graus. Então, galera, como vocês observaram aí no telejornal, a parte da previsão do tempo, então, onde foi demonstrado primeiro as características do tempo atmosférico, as previsões, né? Primeiro de uma forma nacional, mas englobando aí o país inteiro. E aí, depois, aprofundava a característica de um determinado estado ou outro. Falou também aí do Rio de Janeiro. Então, vejam que a previsão, ela fala, ela passa as informações que são mais relevantes, que são mais importantes para nós, de uma maneira geral. Então, se vai chover, se vai estar sol, qual vai ser a temperatura mínima e a máxima, para a gente poder se programar, se poder se precaver de qualquer eventualidade. Mas, as centrais meteorológicas, elas recebem muito mais informações do que as que elas foram passadas para a gente. Beleza? E aí, galera, nós falamos dos fatores que influenciam a previsão do tempo. Então, nós falamos aí que o tempo atmosférico é influenciado por temperatura, umidade relativa do ar, massa de ar, as frentes, frias ou quentes, os ventos. E aí, também, galera, agora eu vou falar com vocês de um parâmetro novo, que também é influenciado por todas essas características, por todos esses parâmetros que foram falados anteriormente. No caso, as nuvens. Então, as nuvens, galera, elas podem indicar, por exemplo, se uma tempestade está se formando, onde se origina as frentes, se são frias, se são quentes, além de também poder apontar a intensidade e o sentido do vento. Então, as nuvens, elas dão informações importantes. Nós mesmos conseguimos ver, aquela nuvem se formou, aquela nuvem muito escura, você fala assim, esse tempo aí não sei se vai ficar firme, não. Então, as nuvens, elas são informativas para a gente. E o que são nuvens? As nuvens, elas são formadas por minúsculas gotas d'água. Então, são várias gotículas d'água que vão estar se encontrando suspensas na atmosfera. E como elas são formadas? Como essas gotículas chegaram até a atmosfera? Então, o vapor d'água. O vapor d'água, ao subir pela atmosfera, ele vai se deslocar e vai atingir altitudes, esse vapor. A água está em forma de vapor. Só que esse vapor vai atingir altitudes, onde a temperatura vai estar muito baixa, vai estar muito frio. E isso vai causar o resfriamento das partículas, desse vapor d'água, e vai condensar essas partículas, formando gotículas d'água e formando assim as nuvens. Para identificar uma nuvem, é necessário se atentar a alguns aspectos, como a sua forma, distribuição no espaço, dimensão, luminosidade. Cor. Por quê? Porque essas características vão indicar o tipo de nuvem que nós estamos vendo. Então, falo para vocês que as nuvens podem ser classificadas em formas, em tipos diferentes. E uma das formas de se classificar as nuvens são de acordo com sua distância para o solo. Então, eu tenho, por exemplo, as nuvens altas. Nuvens altas são aquelas cuja base se localiza acima de 6 km de altura. Ou seja, então, do da superfície, do solo, até a chegada, até a presença dessa nuvem, a distância que eu tenho é de mais que 6 km. Então, é uma nuvem muito alta, que está muito distante, por assim dizer, do solo. E essa distância é mais que 6 km. As nuvens altas podem ser classificadas em 3 tipos diferentes. São as cirros, as cirros cúmulos e as cirros estatos. E a primeira que eu vou falar aqui com vocês agora são as nuvens cirros. Nuvens cirros, características principais. Brancas, brilhantes, têm um aspecto mais delicado, formam filamentos. Filamentos fiapos, vamos pensar assim. Normalmente, estão associadas a um tempo mais estável e com aproximação de uma frente fria. Então, aqui, eu tenho várias imagens de nuvens da forma cirros. Então, são finas, alongadas, formando esses filamentos. São mais altas e comuns. E também elas conseguem contribuir aí, indicando a direção do vento. Essas são as características das nuvens cirros. Agora, nós temos as cirros cúmulos. Os cirros cúmulos, elas já são compostas de elementos muito pequenos. São formas, parecem grãozinhos, vários grãozinhos, formando camada fina. Então, são vários, não é um único grão. São vários grãozinhos formando uma camada fina. Geralmente, essa camada fina é transparente. E são constituídas, principalmente, por questais de gelo. Elas estão presentes, essas nuvens também estão presentes em tempo estável e com aproximação de correntes de ventos fortes. Então, as características dessas nuvens, essas formas de grão, elas ocupam, podem ocupar uma grande extensão no céu, formando longas fileiras. E, como está muito distante do solo, como são nuvens altas, elas não conseguem formar sombras no chão. Outro tipo de nuvem alta que existe são as cirros de estratos. Então, as cirros de estratos, elas são semelhantes a um véu transparente. Geralmente, elas parecem um lençol, um véu mesmo transparente, esbranquiçado. Pode ter aí uma aparência um pouco mais fibrosa, mas elas cobrem parcialmente ou totalmente o céu. Por elas serem finas e por cobrir parcialmente ou totalmente o céu, muitas vezes elas cobrem o sol. E aí, elas propiciam o fenômeno de halo. E aí, como está no livro de vocês, o halo é um círculo brilhante que pode ser observado em torno do sol ou da lua em virtude da refração de luz nos cristais de gelo que estão presentes nessas nuvens. Então, aqui, galera, nós temos imagens aqui do sol e como nós temos essas nuvens cirros de estratos, que é um véu, um lençol transparente, na frente desse sol, há a formação desse halo, que é esse círculo brilhante aqui em volta do sol. Então, aqui, galera, é só as imagens para diferenciar lado a lado as nuvens do tipo alta, então as nuvens do tipo cirros, que já são filamentos, são fiapos. Nós temos as cirros cúmulos, que já são aqueles grãozinhos, mas de longa extensão, geralmente. E as cirros de estratos, que são os velos, velos que estão cobrindo o sol, formando, geralmente, esse halo, esse círculo brilhoso ao redor do sol. Agora, nós temos, nós iremos falar das nuvens médias. As nuvens médias, a base dessas nuvens pode ocorrer de uma distância, aí vai variar entre 2,4, 2,7 ou 2,8 quilômetros, dependendo da latitude onde estão localizados. Então, de acordo com a latitude, de acordo com a região, as nuvens médias são aquelas que estão entre 2,4 ou até 2,8 quilômetros de distância em relação ao solo. E também são divididas em grupos. Nós temos as altos estratos, e aí elas já são as características das altos estratos. Elas já são camadas mais acinzentadas ou até azuladas. Tem um aspecto de estria fibroso mais denso ou pode ser até mais uniforme, muito igual entre si. Suas partículas são gotículas de água muito frias e também tem a presença de cristais de gelo. E, geralmente, a presença dessas nuvens antecedem precipitações contínuas de chuva ou, dependendo da região, neve. Então, elas são parecidas com as cirros estratos, só que elas têm a espessura dela. Ela é maior. Elas cobrem também todo o céu. E, geralmente, uma característica dessas altos estratos é que elas dificultam a visibilidade do solo. Então, ó, cirro de estratos, formas esteadas, contínuas, uniforme, né? Muito igual entre si. E cobrindo aqui o sol, a visibilidade do solo. Das nuvens médias, nós também temos os altos cúmulos, que são camadas de nuvens brancas, acidentadas também, que normalmente apresentam aí uma sombra própria e, comumente, as chuvas que produzem não chegam ao solo, não conseguem chegar ao solo. A característica dessas nuvens, elas lembram flocos de algodão e formam algo parecido com uma colcha no céu. Então, elas recobrem o céu em forma de floquinhos de algodão, como vocês conseguem observar, mas elas conseguem recobrir todo o céu. Geralmente, elas são independentes entre si, não são ligadas entre si e não causam muito risco de chuva ou mudança brusca de tempo. Então, comumente, produz-se até chuva, mas que não vão chegar ao solo. Então, não é característica aí de tempo chuvoso. Então, imagens aqui das nuvens médias, altos estratos e altos cúmulos, lado a lado, para que não possa haver divergência entre si, para que vocês consigam classificar, diferenciar. E, galera, nós temos as nuvens baixas. Características de nuvens baixas, sua base não ocorre acima dos 2 km de altura. Ou seja, da superfície até a base dessa nuvem, não pode haver uma distância maior do que 2 km. Toda nuvem que tem uma distância menor que 2 km de altura em relação à superfície é tida como uma nuvem baixa. E também ela é dividida em tipos. O primeiro tipo que eu vou falar com vocês são as nuvens baixas do tipo estratos. Características dessas nuvens. Apresentam camadas uniformes e suaves. Quando se formam, sendo interessante, próximos à superfície, elas vão dar origem a um nevoeiro. E, caso produzam alguma forma de precipitação, essa vai ser na forma de chuvisco, que também é conhecida popularmente como garoa. E aí, ó, aqui imagens das nuvens do tipo estratos. Cobrem, geralmente, todo o céu. São densas, mas elas, diferentes das círculos estratos, que são aquelas fininhas em forma de véu, elas são mais densas. Elas parecem mais um tapete. É mais grosso. Então, nuvens baixas do tipo estratos. Outro tipo de nuvens baixas que existem são as nuvens estratos cúmulos. Características dessas nuvens. Camada de nuvens contínuas ou descontínuas, ou seja, lado a lado, bem próximas, né, ou já mais espaçadas. Já tem uma cor cinzenta ou esbranquiçada. Quase sempre tem porções ali mais escuras. Pode manter o céu nublado e com chuva fraca e contínua. Aquela chuva constantezinha, fraquinha, mas que está toda hora chovendo. Então, aqui, as fotos das nuvens estratos cúmulos. São formadas por agrupamentos, geralmente em filas. Sendo possível, em alguns casos, ver a cor do céu entre elas. Só em alguns casos. É o que mantém ali aquele tempo meio nublado. Aquela chuvinha bem fraquinha, com aquele tempo nublado. Então, aqui, algumas imagens de nuvens baixas. Aqui, a nuvem de estratos e os estratos cúmulos, para poder diferenciar, tendo elas aqui, lado a lado. E nós temos também as nuvens, que são nuvens de desenvolvimento vertical. Características dessas nuvens. Elas têm uma altura maior do que a base. Têm uma altura maior do que a largura, por assim dizer. podendo se estender verticalmente, quilômetros acima do céu. Então, são nuvens mais altas, a nível de altura, por assim dizer. Elas são nuvens tidas como nuvens altas em alturas. Então, exemplo de nuvens de desenvolvimento vertical, nós temos as nuvens nimbos de estratos. Nuvens escuras ou cinzentas. Não tem um aspecto, uma forma muito definida, com a base baixa e sem boa visualização. Por causa da precipitação fraca, moderada, que ocasiona. Então, são geralmente nuvens altas, mas não tem uma forma muito definida. E características de chuva, de precipitações. São cinzentas, espessas, conseguem bloquear todos os raios solares. É a nuvem que deixa o tempo nublado, úmido e chuvoso. Então, quando está carregado mesmo, aquela nuvem muito densa, muito grande, em altura, bloqueou os raios solares, o tempo ficou escuro. E aí, começou a chover. Outra forma de nuvem de desenvolvimento vertical, são as nuvens cúmulos. Essas são bem comuns. São nuvens densas, de base escura. Geralmente, a base dela é mais escurinha. Mas tem um contorno muito bem definido. Seu topo se assemelha até a uma couve-flor. E as porções iluminadas pelo sol formam um branco brilhante. Então, elas têm a base delas aqui embaixo, um pouquinho mais escura. Mas elas têm o topo delas bem brilhantes. Quando grandes, podem produzir precipitação, na forma de pancada de chuva. Aquela pancadinha de chuva, enfim, geralmente ocasional. E as pequenas se assemelham aos flocos de algodão e estão relacionadas a bom tempo. Então, essas são as nuvens do tipo cúmulo. São aquelas nuvens que têm formas, que as pessoas olham para o céu e ficam tentando... Ah, eu estou vendo um cadeirinho. Ah, eu estou vendo um sorvete. Ah, eu estou vendo um controle de videogame. Ah, eu estou vendo o que seja. Enfim, mas as pessoas... São as nuvens que têm formas, que as pessoas conseguem, às vezes, imaginar, estar visualizando alguma coisa. Então, têm formado o céu e o algodão e são vistas com mais frequência em dia de sol. E nós temos também as nuvens cúmulos-nembros. Características dessas nuvens. São densas, têm grande extensão vertical. Essas aí podem apresentar de 9 a 12 quilômetros de extensão vertical. Então, assim, são enormes, enormes em altura. Podem ser formadas por gotas d'água, cristal de gelo, granizo, flocos de neve. E, de forma interessante, sua região superior, geralmente, tem o aspecto de bigorna. Então, bigorna aqui, até trouxe uma imagem de uma bigorna. Eu conhecia muito bigorna de desenho animado, mas bigorna, ela tem a função para o ferreiro, né? Acho que ele, quando ele está moldando ali o material que ele está trabalhando, eles utilizam essas bigornas como suporte. E a característica dessa nuvem, aqui, essa imagem mostra isso muito bem. A nuvem, desculpa, cúmulos-nembros, com essa forma de bigorna. E é responsável por tempestades, rajada de vento, relâmpago, granizo, e, em algumas ocasiões, até tornados. Então, essas nuvens são uma das mais perigosas em termos de meteorologia. E a famosa chuva de verão acontece também por causa das cúmulos-nembros. Então, aqui, eu tenho as imagens das nuvens de desenvolvimento vertical. Então, as nimbos-estratos, super-densas, tampando toda a radiação solar. As cúmulos, com as formas bem definidas. E as cúmulos-nembros, com o formato aí de bigorna, grande extensão, geralmente é responsável aí pelas chuvas bem fortes. Outra imagem aqui também, galera, só, já com o exemplo de todas as nuvens, de um esqueminha, né? Então, as nuvens baixas até 2 quilômetros, as cúmulos com a forma definida. Aqui eu tenho a cúmulos-nimbos, mostrando aqui a extensão dela, que ela pode ser muito alta, a nível, a extensão em altura, as nuvens médias, altos cúmulos, altos-estratos. E as altas aqui, as cirros-estratos, só formando esse véu bem densinho, e esse halo ao redor do Sol, as cirros, aquelas formas alongadas, aquelas formas que... em filamentos. Então, só para vocês situarem aqui, terem o exemplo de todas as nuvens numa única imagem. E aí, galera, nós falamos aí nas últimas aulas, duas aulas na semana passada e nessa semana, bastante sobre meteorologia, os equipamentos que fazem a medição, que aferem aí os parâmetros que influenciam no tempo atmosférico, e falamos da previsão do tempo, mas qual é a utilidade da previsão do tempo? Então, o livro traz aí alguns exemplos que são bem importantes, bem bacanas. O primeiro dele é o monitoramento de recursos hídricos. Então, verificando as precipitações em reservatórios de água, é possível prever se existe ou não a necessidade de economizar em determinados períodos para que não falte água à população. Então, é comum ver nos reservatórios que o nível está baixo e não tem previsão de chuva para os próximos dias. Então, vamos ter que economizar a água de alguma forma. Então, isso é feito graças à previsão do tempo. Agricultura. Então, os agricultores, através da previsão do tempo, podem se programar tanto para o plantio como para a colheita das culturas e aí vai ter uma maior garantia de alta produtividade. Então, se aquilo que eu estou plantando precisa estar bastante irrigado, aí se a irrigação da chuva é importante ou não. Não pode. Ou tem que estar pouco irrigado e vai chover bastante. Então, esse estudo, ele é importante e é feito graças à previsão do tempo. Marinha. Os marinheiros também, de mais tripulantes, das embarcações, eles podem definir as rotas para poder navegar em segurança. O tempo está chuvoso ou não está. Então, vai ter bastante tempestade, vai ter chance de, sei lá, até de ventos ciclônicos. Então, isso é importante para se definir uma rota. Da mesma forma, na aviação, óbvio que a marinha está indo pelo mar, mas a aviação pelo ar, devido às previsões, é possível que os voos sejam cancelados nos aeroportos para evitar acidentes por causa das mais condições do tempo. Então, quantas vezes, também, já não vi a matéria que o aeroporto está fechado, o aeroporto está fechado, porque, enfim, o tempo não está em condições propícias para permitir o voo. A previsão do tempo, ela auxilia nisso. Pesca, os pescadores se beneficiam das informações sobre as localizações das correntes marítimas. Por quê? Porque a corrente fria, a corrente quente, pode influenciar, pode apresentar a melhor condição para a pesca daquele peixe desejado. Então, os pescadores querem pescar um certo tipo de peixe que é mais propício em águas quentes, condições quentes ou em condições frias, com águas mais movimentadas, com águas mais calmas, por exemplo. Atividades de lazer, show, peça, qualquer evento esportivo a céu aberto, ou até no nosso dia a dia mesmo. Isso também vou pegar já no tópico abaixo, quando a gente vai fazer uma viagem, um passeio, uma atividade ao ar livre, jogar bola na rua, vai fazer um piquenique, vai acampar, não sei, qualquer atividade, vai em qualquer atividade, a céu aberto na quadra, da esquina, da rua, enfim, tudo que você vai fazer ou se programa para fazer vai depender da previsão do tempo para você saber se vai ou não à praia. Eu vou para a praia amanhã, mas se eu vejo na previsão que o tempo está chuvoso, vou me arriscar? Vou querer ir para a praia, ainda mais se eu morar longe? E também, muito importante, para a prevenção de catástrofe. Então, com o auxílio da previsão do tempo, é possível identificar e alertar previamente a população sobre a formação e rota de furacão, tornado, o que possibilita a busca de proteção antes que esses eventos ocorram. Não é muito comum no Brasil, mas aqui nós temos os casos também de chuvas, chuvas muito fortes, regiões que podem alagar e aí há informações para a população para evitar preços locais, desabamento. Então, isso tudo é feito graças às previsões do tempo. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenham entendido e para poder facilitar essa fixação, esse aprendizado. Exercícios do livro de vocês, páginas 363, 364 e 365 para fazer toda a atividade dessas três páginas e na página 366 façam para hoje apenas a questão 3, só a primeira questão da página 366. Então, lembrando, hoje, para hoje, para a gente corrigir hoje páginas 363, 364 e 365 completa e a questão 3 da página 366. Façam no livro de vocês, tirem foto e me enviem para o WhatsApp. Vou corrigir daqui a pouco na nossa aula ao vivo pelo Hangout Meet. E, para fazer aí ao longo da semana, para fazer em casa, a página 366, as outras questões, a questão 1 e questão 2 e as páginas 367 e 368 completas. Ok? Qualquer dúvida da aula, do exercício que não tenha entendido, fiquem à vontade e me mandar mensagem pelo WhatsApp no grupo ou, se preferirem, esperem a nossa aula ao vivo daqui a pouco pelo sistema Hangout e aí eu tiro todas as dúvidas. Vou corrigir os exercícios das páginas 363, 364, 365 e a questão 3 da página 366 e também vou tirar aí todas as dúvidas que vocês tiverem. Ok? Então é isso, galera. Até a próxima. Um abraço.